Hoje em dia, hoje em dia, quem não tem, muito mais a perder Hoje eu não era bom, a banda não tinha tom Depois que fizeste a noite acontecer Mandaste a minha solidão embora Iluminaste o pavimento da aurora Com o teu braço escuro, o paraíso do teu olhar Eu fiquei louco por ti, logo já me vesti, não podia apagar Expondo o meu pavor, tenho doença e valor, e mesmo a não desviar Estou com a origem do bem, e eu me peço Vou para aquilo que conta no universo É esse passo e esse fogo, o paraíso do teu olhar Para o meu nome, para o meu nome Deixa o teu fogo e vou ver, a terra, a música que vai Para o meu nome, para o meu nome Deixa o teu lugar, diz-o o teu olhar Há dois teus braços, já me zazas, há tanto tempo a cenar Eu tinha o espírito, a fé, as vezes andei perto da essência do amor Porém no mar dos canções, no mar dos trambolões, a situação era cada vez pior Eu escutaste-me, eu escutaste-me, eu escutaste-me, eu sei que essencialmente isso é o tempo Eu recebi-me mortar eышo nunca moriar Não vou vomir, dá um dor, vou deixar o amor Deixar teu fogo e vo A tempocer que vai Não vou vom, vai dar de Cristo e o trem Tchau, tchau.